Os amantes de novelas devem ter notado que nessa década houve muitas novelas que fracassaram na Globo. Novelas mal conduzidas que não deram certo, mal roteirizadas, mal dirigidas e muitas vezes com histórias que não cativaram ao público, nem mesmo aquele mais noveleiro. O horário das 21 horas foi o horário que mais deu dor de cabeça à Rede Globo. Por isso, separamos as novelas das 21 horas que fracassaram nessa década de 2010. Mas antes de começar, já peço que já deixe um like no vídeo. Começando por Salve Jorge, que foi exibida entre 2012 e 2013 e retratava o tráfico de pessoas. Com média de 34 pontos, considerada baixa na época, a novela recebia muitas críticas de especialistas e internautas. Muitos criticaram até a atuação de Nanda Costa como a protagonista morena. Porém, a novela tinha uma grande repercussão na internet e sua reta final bateu vários recordes. Já em 2014, Manuel Carlos estreou sua última novela, Em Família, estrelada por Julia Lemertz como a sua última Helena. Dividida em três fases, a novela teve uma média geral de 30 pontos, a mais baixa das 21 horas até aquele momento. A novela, considerada lenta, foi até encurtada em sua primeira fase. Babilônia de Gilberto Braga, exibida em 2015, foi simplesmente a maior dor de cabeça da Globo no horário das 21 horas. Com média geral de apenas 25 pontos, a pior da história das 21 horas, a trama teve várias mudanças de enredo e foi descaracterizada. Além disso, houve uma campanha de boicote contra a novela. João Emanuel Carneiro estreou A Regra do Jogo em 2015, logo após Babilônia. Porém, a novela chegou ao final com uma média geral de 28 pontos, tendo o tom muito parecido com o da novela anterior, que acabou afastando o público também. Velho Chico, que substituiu a regra do jogo, também não agradou. Com 29 pontos de média, Velho Chico enfrentou vários problemas, como a morte do ator Humberto Magnani, que teve um acidente vascular encefálico, e Domingos Montanher, que era o protagonista santo, que morreu afogado no Rio São Francisco, logo após uma gravação. Outro fracasso, logo após Velho Chico, foi a novela Lei do Amor, estreada em 2016. A trama de Maria Adelaide Amaral e Vincenti Vilares teve somente 27 pontos de média geral, a segunda menor audiência do horário. Após um fracasso, João Emanuel Carneiro veltou o horário e apresentou o segundo sol. A novela teve 33 pontos de média na audiência, e apesar de não ser abaixo dos 30, ficou bem abaixo da novela anterior, que marcou 38. O sétimo guardião de Agnaldo Silva, que estreou em 2018, foi um verdadeiro abacaxi para a Globo. A novela, que já começou sendo apuseada de plágio, teve muitas polêmicas que fez com que os bastidores fossem mais interessantes que o próprio enredo da novela, que terminou com 29 pontos de média geral. Então, por hoje é isso. Gente, gostaram? Assistam outros vídeos do canal e compartilhem com seus amigos. Tchau e até a próxima! Tchau!